Vamos ao vivo novamente com o Rúdio Vieira, porque o Rúdio tem informações pra gente agora a respeito do IPVA, né? Que a gente, quem não paga o IPVA, pode ter o seu veículo apreendido, não pode andar tranquilamente nas ruas da cidade, Rúdio. Quais são as informações sobre o IPVA 2022? Bom dia novamente pra você. Bom, vamos lá, Ana. Bom dia mais uma vez pra você, pra todos que acompanham aqui o RC Notícias. Vamos falar de imposto, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro tá aí. E os carnezinhos já começaram a chegar, porque a Secretaria de Estado de Fazenda já enviou esses carnês pra grande parte dos motoristas, né? E aí fica aquela dúvida. Muitas vezes o motorista fica na dúvida. Será que eu pago a vista? Será que eu pago parcelado? Lógico. Isso vai da condição financeira de cada um e de cada momento, né? Mas, por exemplo, pra quem optar por pagar a vista, pode pagar até o dia 31 de janeiro com 15% de desconto. Como eu disse, vai de acordo com a condição e a organização financeira de cada família, né? Porque às vezes também é interessante poder pagar parcelado, porque às vezes conta com um orçamento um pouco mais reduzido, um pouco mais limitado. Mas não tem jeito. Tem que cumprir com essa ordem, né? Não tem jeito. Agora, quem optar, por exemplo, por parcelar, a primeira parcela vencerá, então, no dia 1º de janeiro. No próprio carnê já tem a opção lá, pagamento à vista e também tem os carnês pra pagamento parcelado. Então, a opção é fácil de ser feita. Aí, a partir da segunda parcela, vence ali no dia 28 de fevereiro, terceira parcela 31 de março, quarta parcela 29 de abril e a quinta parcela no dia 31 de maio. E, logicamente, quem optar, ou pelo menos quem não recebeu, né? Quem optar por fazer pagamento online, virtual, ou que não recebeu ainda o carnê em casa, porque esses carnês já começaram a chegar, pode acessar o site. Anota aí, pessoal. Autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA. Vou repetir com bastante calma, porque às vezes tem muita gente que não está conseguindo receber correspondência em casa, né? Aí tem que acessar esse site, fazer o download, baixar ali em forma de PDF o carnê pra fazer o pagamento. Ó, autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA. Como a gente sabe, não tem como ficar de fora, não tem como deixar de pagar. Se deixar de pagar, tem consequências. Então, é bom já ir se programando, né? Afinal de contas, muitas famílias já começam a fazer esse planejamento pro ano seguinte, em dezembro. Porque sabe que janeiro, fevereiro e março são meses que tem, além do IPVA, tem IPTU que chega também, tem material escolar da criançada. Então, tem que se planejar, não tem jeito.